Pessoal, bom dia aí. O novo Polo MR tá com defeito, ó. Ele não tá conseguindo aproveitar a energia 100%, ó. Se vocês observarem aqui, ó, o número 7 aqui, que é o terceiro estágio. O 3 é desligado, o 4 jogando carga total nas baterias, e o 7 é o terceiro. Eu acho que tem o 4 ainda, que é o 8, quando ela entra em flutuação. E ele não tá jogando a carga toda. Eu vou desligar o disjuntor pra vocês verem. Olha só, agora aqui, ó, olha o banco de baterias meu aqui, ó. Eu tenho 6 baterias em 24 volts, né, no banco de 24. Olha com quanto tá a bateria, 25. Ele não carrega as baterias. Tamo consumindo aí do banco 24, 25 amperes, pode-se dizer. E quanto ele tá jogando, ó. Aí, ó, ele tá aqui, são os volts ou amperes. Ó, ele tá jogando 23 amperes, ó. Ou seja, então, ele tá jogando menos do que eu tô consumindo. E olha só quanto ele poderia jogar. Vou desligar o disjuntor agora, ó. Vai zerar. O 7 ali, ó, vai voltar pro 4. Quer ver? Deixa ela zerar. Ela zerou, voltou pro 3. Agora eu vou ligar de novo. Vai passar de 1000 watts. Você vê? Observe aí, ó, lá. Foi pro 4, ó. 900, 1000, 1.1K. 1100 watts, ó lá. Tá no 4 ainda, ó. Então, ele tá injetando, tá rastreando agora. Vai baixar, vamos ver se ele vai subir. Olha lá. Subiu, beleza. 1.1, 1.2. E outra coisa, na hora que ele passa de 1.2 também, ó, ele fica louco. Olha lá, já foi pro 7, ó. Então, ele não tá aproveitando, não tá carregando as baterias completamente. Só tá usando o que tá gerando. Então, tá ineficiente. Tá com 20% de eficiência, mais ou menos. Eu não recomendo a compra enquanto não corrigir esse problema aí. Ele é bom, mas as bitolas dos cabos são boas. Mas não adianta você ter um produto que não tenha eficiência.